Elmo de Medeiros é um artista que vive e trabalha entre Cotonou, no Benin, e Paris, na França. Ele é formado pela Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris e pela Universidade de Arte de Massachusetts. Seu trabalho utiliza matérias tradicionais em combinação com novos meios e questiona a conexão entre arte, espiritualidade e trascendência. Ele explora as formas, os padrões e os limites da produção contemporânea africana e como ela é percebida de dentro e de fora do continente. Elmo trabalha com escultura, vídeo, fotografia, música eletrônica, desenho e instalações performáticas, entre outras técnicas. Seu trabalho foi recebido em Paris, Londres, Munique e Cotonou. Ele participou das meninas de Veneza, Dakar, Marrocos e da Fera de Adi da Cidade do Calvo. Legenda Adriana Zanotto